Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal Rotinando com a Bapetas. No vídeo de hoje eu vou mostrar um pouquinho pra vocês da minha rotina que eu fiz hoje de manhã cedo. Vou apresentar pra vocês a minha funcionária, a minha diarista, a Frida, que me ajuda muito. Enquanto eu faço os trabalhos em cima, vou limpando, arrumando e organizando, ela vai trabalhando embaixo. Espero que vocês tenham bastante joinha. Pra mim não, dei pra Frida, tá? E vou mostrar um pouquinho pra vocês. Pra quem não sabe, hoje eu tô comemorando, completando 40 anos. E tô muito feliz, graças a Deus. Tô com saúde, tô esvanejando saúde, tá tudo bem aqui na minha casa. Todo mundo tá tudo normalizado, só tenho a agradecer, tenho saúde, tenho uma família maravilhosa, tenho filhos amorosos, tenho um marido que me ama. Tá tudo bem, tá tudo certo. Só que, como eu já comentei alguns vídeos atrás, aqui na Alemanha, as comemorações de aniversário é uma coisa sempre muito básica. É uma pequena reunião, uma pequena festinha, não tem nada de extraordinário, nada de grandioso. A não ser as festas, os aniversários redondos. Por exemplo, 20, 30, 40, 50, as comemorações redondas. Então, tem um certo glamourzinho, é uma festa maior. E eu esperei, tem que confessar, porque eu esperei por muito tempo pra vocês. Imaginei várias coisas, os planejamentos eram outros. Iam vir uns amigos meus queridos do Brasil pra passar sua data comigo. Eu tinha vários planos, eu tinha planejado muitas coisas pra esse momento tão especial. Mas, como a gente planeja uma coisa e a vida te encaminha pra outras coisas, Deus te leva a outros caminhos, não vai ser agora que a gente vai comemorar isso. Porque, como eu já disse no decorrer do vlog, não é o momento de se aglomerar, não é o momento de grandes festas, não é o momento disso. É o momento de ficar quietinho, de ficar resguardado, né? E, como eu já falei, aqui na Alemanha, a parte de... Tá muito severo, o lockdown tá muito severo. Então, eu vou fazer uma reuniãozinha, muito simplesinha, uma comidinha muito especial, muito nada especial, muito simplesinha, pra mim, pra minha família, pra minha comadre e amiga que vai vir com o marido dela, filha dela. E é isso que nós vamos fazer. Então, no vlog de hoje eu vou mostrar um pouquinho de como é que foi a minha manhã, quais foram os presentes que eu ganhei, como eu passei a minha manhã aqui e assim por diante, tá bom? Vale ressaltar que, quem quiser saber mais, como é que ficou a minha mesa, quais foram os presentes que eu ganhei, nananana, me siga nas redes sociais, no canal, no Instagram do canal, Rotinando com os Apetas, tudo junto. Então, lá eu vou postar mais coisinhas, tá? Aqui eu fiz só um vlogzinho rápido das minhas coisinhas, apresentei minha funcionária e os presentes que eu já ganhei, tá bom, gente? Então, olha, de novo, já agradeci no final do vlog, tô agradecendo de novo, de antemão, agradeço todas as felicitações que eu tenho recebido até agora, por telefone, por Instagram, pelo YouTube, pelo WhatsApp, pelo Messenger, por todos os bons votos, as boas energias e as boas felicitações que eu tenho recebido, tá bom, gente? Então, ó, não se esqueça de dar um joinha pra mim, se inscrever no meu canal, Rotinando com a Vá, com a Petas, compartilhar com quem vocês acham que vai gostar desse tipo de vídeo e, o que mais? Acho que é isso, tá bom, gente? Ó, espero que vocês gostem, beijo, depois da vinheta, vocês vão ver mais. Tchau! Tchau! Gente, vocês não reparem a minha cara assim. Agora são 10 horas da manhã, dia do meu aniversário, eu quarentei, acabei de terminar minha série de exercício e já recebi telefoninhas e acabou de chegar uma caixa aqui, que eu não sei o que é. Olha que eu também dessa caixa, gente. Olha que eu também dessa caixa. Vou abrir pra ver o que tem dentro. Mas vocês chegam comigo. Gente, aqui... Não tava esperando... Você segura a câmera, Tônia? E... Gente, é... Comentei esse tempo atrás que aniversário aqui na Alemanha não tem grandes coisas, uma festinha, uma comemoração simples, ou uma comemoração pequena. Mas quando... Você... É... O aniversário redondo, 20, 30, 40, 50, 60, é uma festa maior, uma comemoração maior. E... Por conta do... Da situação do Covid, minha festa não vai acontecer, não vou ter. Esperei por muito tempo, devo confessar, esperei por muito tempo, a minha festa de aniversário redondo. mas, infelizmente, não vai ter. Então... Vamos abrir os presentinhos. Flores... Olha que linda, gente! Olha que arranjo, que buquê mais lindo. O que a gente mandou? aqui está escrito, vai super servindo, porque você merece. Ai, que gracinha, gente! Essas flores, eu ganhei da tia do Marco, uma tia muito querida, é... da família da tia do Marco, então eu estou muito feliz. E as comemorações continuam, as comemorações continuam, os presentinhos estão chegando, depois eu volto para mostrar mais para vocês, tá bom? Beijo, volto já! Bom, gente, eu quero só fazer um comentário sobre essas flores. Olha, essas flores chegam numa caixa, que vocês viram a caixa, e dentro vem as maravilhosas flores, vem o vaso e um produtinho para você colocar dentro do vaso para conservar as flores mais bonitas, tá bom? Gente, então, ó, já limpei essa escada, toda essa escada aqui já limpei as coisas, tira esse tapete do chão, limpei, tudo tem que ser limido aqui, eu já limpei, eu limpei da Antônia, eu limpei todos, porque daqui a pouco a minha funcionária começa o trabalho dela. E ela é chata, ela não gosta de treino, minha funcionária é muito excelente. essa escada também toda já foi limpa. A funcionária minha aqui, ela faz as coisas, sabe? Mas ela não gosta de levantar as coisas do... é... ela não gosta de ser atrapalhada, ela é exigente, chata, que só... peraí, vou deixar as coisas tudo ajeitado aqui, pra não dar motivo pra ela tá se queixando. Peraí, que agora eu vou avisar pra ela que tá tudo liberado, porque ela pode continuar os trabalhos. Peraí, vou apresentar ela pra vocês. Tadá! Pois é, gente, essa é a minha funcionária, tá? Mão gata frida, agora eu vou botar vou pedir pra ela trabalhar, boraí. Ela vai... é o nosso tirador de pó. Ela vai tirar toda o pó. a gente vai tirar esse cabo pra não correr o risco dela sem rascar aqui. Ela... ela é entorjada. Ela não gosta de ser incomodada, não. então, ela vai tirar o pó de toda essa parte aqui em cima. Aonde as portas estiverem abertas, ela vai passar e vai aspirar. ela desvia de qualquer obstáculo. Eu tinha uma outra... eu tinha Maria. Era uma outra menor, mas ela não aspirava direitinho o carpete. daí... a Frida chegou no Natal. E ela é maravilhosa, ela ajuda muito. Enquanto eu limpo as coisas em cima e vou organizando, sabe? Ela vai fazendo trabalho no chão. quando ela está muito cheia de poeira, ela avisa, a gente vem e troca, limpa ela. Olha lá. O sensor dela faz com que ela desvie dos obstáculos. Então, deixa ela aí, gente. Senão ela vai ficar nervosa, ela vai se sentir observada e vai reclamar. Trabalhar pra mim aqui em cima uma vez por semana. Uma vez por semana aqui em cima e uma vez por semana lá embaixo. Porque aqui quase não suja, né? Então, daí no restante dos dias eu vou com um aspirador menorzinho. já aspirou primeiro e agora tá aqui. gente, vou mostrar pra vocês ali uns presentinhos que eu já ganhei hoje. Aqui ganhei esse espumante, ganhei um celular, umas flores. Esses são os presentinhos que eu já ganhei. e aqui é a mesa que eu vou dar uma arrumadinha agora. Hoje à noite eu vou receber minha comadre e a família dela, o marido e a filha. Vamos fazer uma reuniãozinha, uma comidinha simples, tá? só pra não passar em branco essa data. Lembrando que eu esperei muito, eu queria muito ter feito uma festa grande, porque aqui, né? Como eu falei, nas festas de aniversário redondo geralmente as pessoas comemoram, fazem a festa grande, mas não é o momento pra isso, né? Não é o momento de festejar grandemente, não é o momento de aglomerar. Então, eu vou fazer uma coisinha simples. Depois, quem quiser saber mais se eu ganhei mais alguma coisa, como é que ficou a minha mesa pronta, como é que ficou a minha comidinha, tá? É só me seguir lá no Instagram do canal, Continando com Vapetas, tá? Que lá vai ter mais novidades do que aconteceu por aqui, tá bom? Então, gente, esse foi o meu videozinho que eu tinha preparado pra vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. De antemão, eu quero agradecer a todas as parabenizações que eu tô recebendo, tanto lá no Facebook, no WhatsApp, por ligações, no meu Instagram, no meu Instagram do canal, Rotinando com Vapetas, tá? Então, vocês fiquem ligadinhos. Eu vou lá, vou postar fotos, vou postar como é que ficou a mesa pronta, as comidinhas que eu fiz aqui, tá? Um pouquinho de como foi a comemoração dos meus 40 anos. Tá bom, gente? Não esqueça o joinha se você gostou desse vídeo, compartilhar com quem você acha que vai ser interessante e se inscreva aqui no meu canal. Tá bom, gente? Beijos, obrigada, até mais. Tchau! Tchau!